Escuta aqui amigo, por acaso o seu kit de brocas é assim, enroladinho numa fita crepe, que você deixa aí na sua caixa de ferramenta? Na sua marcenaria assim? Amigo, produção, deixa isso aqui para o Geraldinho. Está na hora de você ter uma coisa boa, olha só, esse conjunto que eu vou trazer para você, tem 13 peças, eu disse 13 brocas em milímetro. E olha qual é a medida que tem básica, 1 e meio, 2, 2 e meio, 3, 3.2, 3 e meio, 4 milímetros, 4.5, 4.8, 5, 5 e meio, 6, 6 e meio. As medidas em milímetro que a gente usa todos os dias na nossa marcenaria. Ah, você acha pouco? Agora eu vou contar a tecnologia que está atrás dessa broca aqui. Presta atenção que eu tenho que até ler, dá só uma olhada aqui. Ela é feita em aço rápido, com padrões dimensionais de acordo com a norma DIN, norma alemã 338. Ela tem uma aço cilíndrica com canais ericoidais e o ângulo de afiação na ponta é de 118 graus. Mas o que significa isso? Amigo, o que significa que é mais rápido, mais eficiente e você tem uma perfuração, show de bola. E tem um acabamento brilhante, corte à direita, mais usual nas nossas ferramentas, tanto estacionárias como portantes. E, ó, é o jogo de broca ideal para você furar qualquer tipo de metal. E, ó, muito usado aí na sua marcenaria, na serralheria, até naquele trabalho com a patroa. Faz o seguinte, passa na Léo, fala com o vendedor e peça-se kit de conjunto aqui de 13 peças em milímetro da Irvem. Peça e compra o seu, porque esse aqui, esse aqui é meu. E, ó, mas o que significa que não é mais-lo? E, ó. E, ó. E, ó. E aí E aí